Música Carmo Bendeza, agora aqui na Avenida Paulo Scherender Eu estou no bairro Bemervaldi, na verdade eu estou no Mazocato Automóveis Quer um carro barato? Vem pro Mazocato Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis Vale a pena, para esta semana Rodrigo, pátio da loja cheio São três lojas, em breve com a quarta loja Enviando veículos para todo o estado catarinense E vamos vender muito mais, bom dia Bom dia Fábio, tudo bom pessoal? Então, hoje preparamos cinco super ofertas para você cliente Vem para o Mazocato, entregamos em todo o estado de Santa Catarina Fizemos simulação via WhatsApp, vem no Mazocato que dá negócio Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta no Mazocato Automóveis Eu tenho para você, este Golf Sportline 1.6, é um 2.018 Teto solar bancos em couro por R$ 29,900 Apenas R$ 29,900 Agora, olha só esta Renault Duster É uma Dinamic 2.0, o ano dela 2016 Câmbio automático, bancos em couro, tem câmera de ré É completar, ser top Por R$ 54,900 E o melhor Eles enviam para você o veículo em qualquer parte Aqui do estado catarinense Gostou do veículo? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta Voyage City Este é 1.0, é um completão 2013 Por R$ 28,900 Apenas R$ 28,900 O preço dele de mercado é bem diferente Aqui no Mazocato Automóveis é muito mais barato Porque são mais de 100 ofertas no pátio São 3 lojas Em breve com a quarta loja Vale a pena Mais uma super oferta Peugeot 2008 Este é um Grif 2017 Câmbio automático Teto panorâmico Apenas 8 mil quilômetros rodados Por R$ 61,900 Só R$ 61,900 Agora para fechar as ofertas Do Mazocato Automóveis Nós preparamos para você Este Prisma 1.4 É um LTZ completão 2016 Por R$ 42,900 E Rodrigo Além destas ofertas Tem muito mais no pátio Aqui das 3 lojas Em breve com a quarta Atendendo toda a Santa Catarina É isso aí Fábio Como você falou Em breve a quarta loja Está com mais de 100 ofertas Aqui Vem para o Mazocato Manda o WhatsApp que está na tela A gente faz simulação Sem compromisso A gente financia 100% Financia para o autônomo Sem CNH Vem que aqui dá negócio Vem que dá negócio Muito bem Quer um carro barato Então vem para o Mazocato Afinal de contas Aqui tem ofertas incríveis Esperando por você Música 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 Legenda Adriana Zanotto